Abertura 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 O Senhor é bom O Senhor é bom O Senhor é bom Sua misericórdia é nascer em mim O Senhor é bom Sua misericórdia é nascer em mim Exaltem Jesus, o Filho Supremo, o Guiador Por bem, se diante do reino, vem Vem com gratidão, com o reino O Senhor é bom O Senhor é bom Sua misericórdia é nascer em mim O Senhor é bom O Senhor é bom O Senhor é bom O Senhor é bom Sua misericórdia é pra sempre O Senhor é bom 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 O Senhor é bom